Na última terça-feira, dia 20 de setembro, foi dada início as palestras de conscientização no trânsito para alunos das escolas do nosso município. A primeira escola a receber a palestra foi a Escola Estadual do Torito Correia. Nossa equipe esteve presente e traz uma série de entrevistas com personalidades presentes. Essas crianças, esses adolescentes e jovens serão os nossos condutores no dia de amanhã, né? No futuro já próspero aí. E esse trabalho de conscientização, a gente trabalhou com a temática hoje de trânsito e cidadania para despertar cidadania em cada membro dessa comunidade escolar. Então, nós fomos muito bem recebidos aqui por parte de toda a comunidade escolar e tentamos passar algumas orientações, algumas recomendações importantes na valorização e preservação da vida. Porque ter cidadania é algo que é inerente a cada indivíduo. A gente vive um momento aí econômico complicado e a austeridade é muito grande no poder público de uma forma geral. E se a gente despertar em cada um a importância de ter um trânsito seguro, menos violento, coincidentemente, a gente já vai gerar economia para os corpos públicos. Os hospitais vão ter que atender outros problemas de saúde que não tanto essas questões de traumatismos e decorrências de lesões em provenientes da falta de orientação, cuidado e atenção no trânsito de uma maneira geral. Não só voltado para veículo, mas como pedestre também, o fato da BR-3-4 cortar nosso município é também uma concentração para os alunos. Exatamente. Inclusive o poder público municipal, preocupado com essa temática, colocou aí algumas faixas de pedestre ao longo da rodovia. A gente frisou a importância de utilizar esses dispositivos de travessia, de fazer a devida sinalização, olhar para os lados de fazer travessia. Então tem essa preocupação sim. O município de Alto Garças é cortado por uma rodovia de fluxo pesado, fluxo propriamente muito forte de carretas. Então é importante toda a comunidade aqui de Alto Garças estar atento, porque o trânsito é a responsabilidade de todos nós. Então é muito importante a gente ter iniciado esse pontapé inicial na escola que está às margens da BR-3-6-4. Ter um impacto direto nas consequências de deslobamento das regras de trânsito da nossa circunscrição da rodovia federal, mais precisamente na 3-6-4 aqui no sul do estado do Mato Grosso. Agora vale ressaltar também a importância do motorista que trafega por essas rodovias. Tenho certeza que o telespectador está assistindo que trafega por aqui. Vale ressaltar o cuidado, principalmente no perímetro urbano, como também na frente de uma escola. É importante esse chamamento que você faz, a TV tem ampla divulgação aí, a gente faz um chamamento aqui pegando esse gancho que você deixa e relembrar a todos os condutores que quando estiver trafegando nas rodovias, que tem atenção e cuidado, muito redobrado, mas principalmente nos perímetros urbanos. Aqui em Alto Garças não é diferente, o fluxo de pedestres, de motociclistas, de ciclistas é bastante intenso. Então é necessário que cada condutor, cada telespectador que esteja ouvindo essa programação, que se atente a isso e desenvolva o seu papel. Todos nós somos protagonistas no Tarant. E a gente precisa fazer o nosso papel. Agora indo para o lado pessoal, o senhor deu um show com o violão ali, eu queria que contasse um pouquinho desse talento escondido. Muito obrigado, eu agradeço muito essa observação, parte da imprensa aqui de Alto Garças. A gente trabalha um pouco com essa temática também, com as questões mais lúdicas, né? Para quebrar um pouco o gelo, e a gente tem trabalhado com as paródias. Falta muito talento, falta aprender, mas a gente, com pouco conhecimento que a gente tem, a gente tenta levar um pouco de alegria, de descontentamento, para que todos possam ficar, de certa forma, mais relaxados nas palestras. E o crucial de tudo é a mensagem que essas paródias trazem, né? E uma forma de interagir com o público nas palestras. A gente agradece imensamente a comunidade escolar aí. E no período vespertino, vocês estão convidados aqui novamente, para que a gente possa trabalhar com a comunidade escolar do turno vespertino. Muito obrigado a todos mesmo, de coração. Nós estamos aqui no circuito da Semana do Trânsito, que ela começa agora do dia 28 ao dia 25, em que várias escolas serão visitadas por outras instituições responsáveis pelo trânsito, não só em Autogarça, mas por essa campanha nacional em, digamos, proteção ao trânsito. A importância é porque a escola, ela não forma só o aluno por conhecimento científico. Nós fazemos a formação dele para a vida. E a gente tem que entender que, enquanto cidadão, ele está inserido no universo de variedades, ele está inserido no universo de acontecimentos. E, por assim dizer, dentro dessa existencialidade dele, nós temos a questão do trânsito. Eu, inclusive, abrindo a fala aqui, eu falei que, às vezes, o aluno até interpreta que ele não tem nada relativo ao trânsito, ele não tem responsabilidade com o trânsito. No entanto, a gente entende da seguinte forma, a partir do momento que ele sai de casa, que ele tem que fazer o translado da casa dele até a escola, ele já é um agente, ele já é corresponsável com todas as relações de pedestre, relações de motorista, relação de trânsito. E ele tem que ter esse discernimento, pelo menos ele tem que ter informação a respeito de que forma ele tem que se portar para ele evitar acidentes, evitar problemas no trânsito, mesmo que seja uma cidade pequena. De repente, a gente tem essa falsa interpretação que cidade pequena, o trânsito é mais ameno. A gente sabe que não é isso. Independente do tamanho da cidade, trânsito é trânsito em qualquer das situações. E por isso que é importante. Às vezes, como o papel da escola é muito amplo, a nossa grade curricular não contempla especificamente assuntos relacionados ao trânsito, é importante que nós tenhamos essas parcerias, como teve hoje a diretoria de trânsito de Alto Garça, a PRF, a Polícia Militar, passando informações a respeito do trabalho dele, das funções dele, e com certeza alimentando muito mais informações específicas com relação ao trânsito, diferente talvez do que a gente faça na escola. Isso demonstra também que a direção, juntamente com os professores, não preocupa com alunos só dentro da escola, e sim na sociedade. Sim, como eu disse, a gente tem essa preocupação de formação para a vida. A gente sabe que serão futuros condutores, e que esse princípio de formação cidadã, ela tem que acontecer aqui dentro da escola também, mesmo que às vezes não esteja especificamente contemplado na matriz curricular, mas a gente trabalha também os componentes extracurriculares, que o trânsito pode ser um desses conteúdos a ser trabalhado. Hoje nós deu início das palestras nas escolas, essa semana é a Semana do Trânsito, começou dia 18, nós teve aqui o início na porta do colégio Ito Correia, ontem também nós teve o pit stop lá embaixo, em frente ao Banco do Brasil, e hoje está acontecendo a palestra aqui no Ito Correia. Durante a semana nós vamos passar em quase todas as escolas, não vai dar para passar em todas, mas estamos aqui para que, primeiro passo, trazer as informações do trânsito aos nossos alunos. E eu acredito que os alunos vão estar bem empenhados hoje, eu quero dar meus parabéns aos PM, a PRF, todos estavam envolvidos nesse conjunto, nós fizemos uma parceria com esses órgãos. Deixar agradecer também cada um, e ajudou, e o nosso patrocinador das bicicletas, nós já temos um sorteio dia 25 agora, às 3 horas da tarde, com todos que participar, vamos fazer um ciclismo aqui na cidade, através da Polícia Militar, PRF, Polícia Civil, todos os órgãos junto com a gente, aí vamos estar finalizando o Dia Nacional do Trânsito, aqui na nossa cidade. E também vamos agradecer também a Rádia FM, da nossa cidade, pelo apoio que eles estão dando para a gente aqui, divulgando no trabalho do trânsito também, então nós não poderíamos esquecer o nome deles. Muito obrigado a todos aí. O Adailton, é extremamente importante esse conjunto, esse apoio de parcerias, em prol da sociedade, da conscientização principalmente dos adolescentes, né? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Meu nome é Adailton, sou gerente de trânsito, a gente está trabalhando em prol da sociedade, aqui do município da nossa cidade, Alto Garça, fazemos a primeira palestra hoje, aqui na escola Itro Corrêa, mais tarde, às 13 horas, terá outra, e desde já agradecemos também a presença de vocês aqui, a vice-prefeita que teve aqui com a gente aqui, em nome dela quero agradecer todo mundo que teve aqui presente. Uma palestra que eles fizeram para educar, conscientizar, né, que você já vai crescer sabendo sobre o trânsito, o pedestre, querendo ou não, para tomar cuidado, que a escola é do lado da BR, para atravessar e tudo. E você gostou da palestra? Foi bem dinâmica? Como que foi? Gostei da palestra, foi uma palestra bem legal, que eles brincaram com a gente, cantaram, fizeram o teste do bafômetro, para mostrar como funciona, foi uma coisa bem interessante. Agora, assim, você como aluno, você sabe o cuidado que tem que ser na saída da escola, por conta da BR, né? Realmente existe esse cuidado? Como que é? Existe, porque tem a faixa de pedestre, aqui o movimento de carreira tem muito grande, carro também, né? E fica o cara também lá cuidando, ajudando a gente a atravessar, parando os carros, aí foi para ensinar, para educar mais também. É muito importante essa conscientização de todo mundo, né? Sim, muito importante. Sim, muito importante.